Oi boiolas, bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai trazer um jogo diferente chamado Telefone Sem Fio, onde consiste em que você vai escrever um tema que outra pessoa vai ter que desenhar e vice-versa, aí você tem que pegar um desenho e botar outro tema, é estranho e é bem legal, vocês vão me entender que é uma boa Ai, vou mudar isso e quem receber vai ter que fazer um negócio, né? Ai, não sei se você errou Ai, mano, como é que eu vou desenhar isso? Ai, eu não sei como eu desenho isso Ai, eu sinto, será que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, é um negócio mó difícil pra mim, véi Pra mim só chega coisa sem sentido Vamos apresentar o primeiro de quem? Vai no meu, vai no meu, vai no meu Tá É pra Pig passando batom Ai, eu peguei o tema Eu peguei o tema Ok Olha, eu tava vendo Olha, que lindo Eu fui Que dozeiro Você tá comendo Comenta Ai, você tá comendo Ai, você tá comendo de uma boca Ai, você desenha a orelha Que horror Você vem em um meu, meu Deus Tá lindo Sofia na monguinha Sofia na monguinha Ai, eu acho Eu não sei Eu acho que entenderia Não sei Parece uma V Não, não É verdade, tá vermelho, né Ah, na verdade Tá vermelho Matando no Amonga Ai, eu fui desenhar isso Ficou fofo Ficou fofo Não, não foi Amor Doce Nossa, gente Que coisa igual Ai 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 Mentira Eu já sei onde você vai chegar Olha o teu bombeiro Olha o teu bombeiro Tudo bombeiro Bombeiro Ai, meu Deus Eu desenhei isso O que tem o meu? Bombeiro Meu Deus Eu desenhei Bombeiro fofo Mano, eu não sabia como desenhar isso Olha Olha Mas eu não sabia os negócios Olha Olha O que é isso? Touro, peste e finge Touro, peste e finge Touro, gato O gato, mano O que é que é? O meu gato O meu gato Mas ok Eu fiz um touro e um peixe Tipo, touro, peixe E o peixe O touro parece um pouco A toela O pintinho pio Ok O pintinho nascendo Nascimento de um pinto Fofinho Eu ia fazer outra coisa Mas eu descobri que tava gravando Então Vamos ver agora o tema de Ah, é O cravo Tem mais cravo Olha O meu vestido Faltou um bigode Vescoço Quê? Quê? Tu me estragou Sofie, meu Deus! Foi de escravo pra isso, velho. Vamos a outra partilha da gente. Ai, velho. Isso daí me foi muito lindo. Ai, meu Deus, que foi a Mia que mandou a certeza. Ah, foi. Meu Deus, o que é isso? Ah, já sei. Piano. Vai, vai. Vai, vai. Já foi. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso. Melho. Sou filho até minha mãe. Meu deus, mano, menina, o que é isso? O que é isso, cara? Incrível Hulk posando na foto, vai. Posando na foto. Coisa feia. Vídeo do Hulk. Nossa, Sofia, nossa. Não é de pra botar um vídeo? Hulk. É. Hulk. Toma de Catarina. Cinderela e seus ratinhos. Eu fui e desenhei. Ai, eu esqueci de botar os ratos. Ela tem rato? Eu nem sabia disso. Sem graça. Quase que eu ia botar a branca de neve. Nossa, Marvin não conhece nenhuma. Meu deus, mano, aqui eu não furo. Gente, isso é um meme. Para que eu tenha colocado o voo. Eu não sei qual é. Ela tá assim. Eu tenho medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Manoela, é o Silésio. Ah, não. Ai, eu acertei, eu acertei. Nossa. Nossa, não. Ai, meu deus, era isso. Chegou. Você quer que desenhe o próximo, nombre? Como é o seu filho? Você quer que desenhe o próximo? Nossa. Quem? Está descreve o próximo? Ah, eu sou filho, olha aqui. Nossa, não era. Não, eraưới. Meu deus. Falou, não. Aí dava pra entender. Seu filho não bota uma cara no povo, porque seu filho não bota uma cara Eu não vou botar o seu filho Ai chegou outra coisa em mim, eu já sei o que chegou em mim Ai não, Cacarinha Ai olha o que eu desenhei Olha o que eu desenhei Eu desenhei lindo agora o meu Ai o teu ficou lindo Você vai desenhar a parte da Elza Ah essa aqui agora eu sei né Nossa eu não sei desenhar Queria que me tivesse pegado esse tempo Uuuu Meu desenho ficou muito ruim Tipo, muito ruim Que lindo Aquilo era parceiro Nossa que coisa horrorosa Nossa que coisa horrorosa Nossa olha que lindo Que lindo Eu não sei desenhar, não me julga Julgador A secretária do perfeito Da gente é super venenosa Florece Que legal Mas vai ser bem melhor Se você parar Tudo bem E um com banana, também não vale com banana não Porque banana é muito gostosa pra colocar na cara Três recente Leite de coco A boca Uma é leite de coco E café A outra é ovo com banana Mas essa eu não vou fazer né Pra comer Ah meu deus Ah meu deus Já sei como vai acontecer Tchau 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 BARELA Tchau 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 Oh no Meu deus Meu deus Ai meu deus, chegou isso em mim. Ai meu deus. Chegou isso em mim. Ai mano. Ai, parece assim. Meu deus. O que eu respondi? Parece um louco. Deixa o bichinho do dedo dele. Não, não. O que é isso? Ao vivo. Ai meu deus. Ai eu desenhei. Ai meu deus. Ai meu deus. Eu já sei o que chegou em mim. Eu também. Que pá mano. Que pá velho. Meu deus. Vem que pá. Que duro. Isso não é contornete. Não é contornete. Claro que é. Ali é o fogo ali. Me fica, mas dá pra entender que eu não conto onde é. Exatamente. Hummm. Hummm. Acho que não chegou pra mim. Ai meu deus. 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 Sofia tá começando a tomar banho. Ai ai. Olha Sofia certo. Que lindo. Esse era pra seu Naro. Parece o Dragon Ball. Naro tô olhando pra Sofia. Ai que lindo. Espero que tenham gostado. Indo com a gente. Beijinho. Se inscreva no canal. Opa. Mamma vocês. Mamma. Everything's gonna be alright. No one. No one. No one. No one. No one.